Olá, boa tarde, internautas da TV 247, eu sou a Dani Santos, estou aqui, perdão, estou aqui ao lado do Paulo Moreira Leite, mais uma entrevista, hoje é a primeira vez que eu entro no ar aqui, então, saúdo a todos, eu não acompanhei aí a programação durante o dia que estava concentrada lá na retação. Então, nós vamos conversar agora com o deputado Carlos Alartini, do PT aqui de São Paulo, deputado federal, líder da minoria no Congresso, economista, tem uma longa trajetória desde a fundação do PT, foi vereador, quem aqui em São Paulo e na maioria das cidades que usa o bilhete único conhece agora, sabe, agora eu já sabia que ele foi o idealizador desse bilhete único, que tem uma importância muito grande para os trabalhadores, foi eleito aqui em São Paulo, deputado, 134 mil votos, então, está entre os 20 parlamentares eleitos aí com grande votação. Deputado, muito obrigada por nos atender, tudo bem? Tudo bem, Daiane, muito obrigado pela entrevista, Paulo também, vamos lá. Olha, amanhã é o dia da greve geral em defesa da Previdência Pública e contra esse projeto do governo, né? Eu queria que você, que tem uma experiência parlamentar, apesar de jovem, né, uma experiência parlamentar grande, que lembra, inclusive, de 2017, quando teve uma outra greve geral que levou o governo Temer a arquivar o projeto de reforma da Previdência, eu queria que você usando com a sua experiência de parlamentar, um parlamentar comprometido com os interesses populares dos trabalhadores, qual que é a importância de as pessoas irem para a rua amanhã, como é que isso pode impactar o projeto, como é que isso pode impactar o debate em Brasília, ou não vai ter importância nenhuma, eu acho que vai, eu acho que vai, como é que, porque a importância, assim, hoje é a véspera, amanhã tem a greve, por que que as pessoas têm que sair para a rua e protestar com a Previdência, isso vai ajudar a impedir que se aprove um projeto que é nocivo, é contra os trabalhadores, contra o povo, contra os mais velhos e tudo mais. Olha, Paulo, se você lembrar, e todo mundo que está nos ouvindo aí lembrar, em 28 de abril de 2017, há dois anos atrás, pouco mais de dois anos, nós fizemos uma greve geral contra a reforma da Previdência do Temer, e o governo não conseguiu tocar para frente o projeto. Então, aquela greve, que foi uma greve gigante, foi talvez a maior greve geral já organizada na história do Brasil, foi capaz de derrotar o projeto da reforma da Previdência do Michel Temer. Eles alegam que foi por causa da JBS, aquela coisa toda, mas efetivamente a greve geral enterrou o projeto da Previdência. E depois, agora recentemente, os estudantes, os professores e professoras foram para as duas dia 15 e dia 30 de maio, né? E, com isso, nós conseguimos agora reverter o corte de verbas das universidades. Numa negociação lá no Parlamento, nós colocamos como questão central a derrubada do corte de verbas das universidades, das bolsas de pesquisa, e ganhamos a parada. O governo se comprometeu em devolver a verba das universidades e das bolsas de pesquisa. Então, isso demonstra que, quando a gente tem o movimento na rua, o povo participando da Lula, a gente consegue ter as vitórias parlamentares. Quando a gente não tem, fica mais difícil, porque nós somos uma oposição de pouco mais de 140 deputados. Então, é muito importante para nós que amanhã haja paralisação, haja manifestações em todo o país, porque isso afeta a base dos deputados. Isso é muito mais importante do que fazer uma manifestação em Brasília, onde os deputados sequer enxergam a manifestação. O importante é a manifestação ser na base de cada deputado. Deputado, o senhor falou dessa questão do orçamento, do crédito suplementar. O governo tentou colocar na conta da oposição um suposto atraso que causaria prejuízos, principalmente para quem recebe o Bolsa Família. A afirmação que o senhor está colocando aqui é de que foi justamente uma pressão para que garantisse verbas para a educação, correta? Olha, nós tínhamos ali uma situação em que o governo pedia que o Congresso autorizasse o endividamento em R$ 248 bilhões para que pudesse completar o orçamento. É uma cláusula que foi deixada no ano passado, no orçamento do ano passado, para ser efetuada esse ano. Então, evidente que não seria necessário os R$ 248 bilhões, seria necessário, no nosso modo de ver, R$ 146 bilhões, mas nós fomos a negociação. A gente falou, bom, nós vamos, pelo menos, tirar alguma coisa e colocamos a questão da educação, das bolsas, a retomada do Minha Casa Minha Vida e das obras do São Francisco. Então, eu acredito que foi uma vitória muito importante que nós conseguimos e só deu o apoio dos outros partidos porque os estudantes efetivamente foram às ruas. hoje nós estamos vivendo aqui no país uma crise que é provocada pela descoberta dos vazamentos de documentos, de arquivos, de arquivos da Lava Jato, de diálogos da Lava Jato, divulgados pelo site Intersect. Como é que isso está repercutindo aí? Como é que isso afeta as relações do governo? Como é que isso está enfraquecendo o governo? Como é que isso, enfim, pode também ajudar ao movimento da oposição, esse movimento de amanhã, esse movimento de defender os interesses, aqueles interesses que são excluídos e perseguidos por esse governo? Olha, esse governo do Bolsonaro é um governo que ganhou a fraude, ele se escondeu com a história da facada, o judiciário, o Sérgio Moro, RF4, Fachin, eles inviabilizaram a candidatura do Lula, inviabilizaram inclusive a possibilidade do Lula fazer campanha, porque prenderam o Lula, impediram até mesmo dele dar uma entrevista. Bom, o Bolsonaro, ele se apoia em duas pernas. Uma é o Paulo Guedes, que garante o apoio nos chamados mercados, que é a elite financeira brasileira e internacional, e o Sérgio Moro, que é a imagem da honestidade, do combate à corrupção. Na medida em que o Sérgio Moro se demonstra que o Sérgio Moro agiu de forma irregular no processo contra o Lula e nos processos contra o PT, fica evidente que ele vai ruindo, que vai ruindo essa imagem dele. Quer dizer, e isso é um dos pilares principais aí do governo. Então, é muito importante para nós que essas revelações do site Intercept continuem aparecendo, porque, evidentemente, isso enfraquece o governo e mostra o quanto de mentira, de fake news, de calúnia que foi feita por essa turma desde lá de 2013 e depois de 2014, quando começa a operação Lava Jato. Opa, caiu o nosso sinal? Oi. Voltou. Vamos lá. Deputado, em março o senhor deu uma entrevista afirmando que o Santrão estava insatisfeito e que isso levava, caminhava para um isolamento do governo. De lá para cá, como é que o senhor analisa essa situação do governo e seus aliados? Há muitos desencontros, tem embates aí da própria base, do partido mesmo do governo Bolsonaro, juntando a essa situação dos vazamentos? Isso vai aumentando esse clima de isolamento? Sim. O governo continua sem nenhuma base parlamentar. O que ele consegue avançar, ele consegue avançar quando o Centrão acha que deve ir à frente. Quando, muitas vezes, o Centrão precisa do nosso apoio também para derrotar o governo. Então, às vezes, é necessário outro acordo para se derrote o governo ou, às vezes, o Centrão quer apoiar o governo. Como, por exemplo, nessa questão da reforma da Previdência, onde a cúpula do Centrão fez um acordo ontem para provar uma reforma mais tímida, uma reforma mais magra do que o projeto do Paulo Guedes. Então, esse projeto que eles apresentaram ontem é um projeto igualmente ruim, igualmente muito negativo para a maioria da população. Nós ainda estamos analisando os detalhes. Pelo que a gente já viu de cara, a gente está vendo que essa aliança do Centrão com o Paulo Guedes, com o governo, para aprovar essa reforma, ela é muito ruim para o povo brasileiro e nós temos que derrotá-la. E é possível derrotá-la, no meu modo de ver. Eu queria, justamente, você falou uma questão que é muito importante, porque essa decisão do Centrão de retirar questões como, por exemplo, a capitalização e modificar outros pontos, é aquele tipo de decisão que será usada, empregada hoje até amanhã para desmobilizar uma greve que vinha sendo preparada e certamente vem com aquele fôlego em uma das grandes manifestações da história das lutas populares brasileiras em anos recentes. E a gente vê que, embora ele tenha retirado essa coisa assim que parece que é uma coisa exótica, que era a ideia de capitalização, a gente não sabe se retirou definitivamente ou se arquivou, vai esperar a coisa esfriar e voltar, porque isso era um projeto muito importante para os mercados, para os setores financeiros que sustentam o Paulo Guedes, que sustentam o próprio governo Bolsonaro. Mas, essencialmente, ela continua uma reforma que vai cobrar mais tempo para a pessoa se aposentar, as pessoas vão ter que gastar mais dinheiro e, no fim, vão receber mesmo. Ou seja, ela continua sendo uma reforma ruim, mais difícil das pessoas conseguirem se aposentar e, portanto, vai piorar a vida dos trabalhadores e do povo. Está dando para fazer essa discussão, está dando para manter, para deixar isso bem claro, para manter essa visão de que, olha, é como tirar o bode da sala. Tinha o bode da sala, o bode não serviu tirar o bode, mas a questão da reforma, temos que continuar defendendo a previdência pública, aquela que existe aqui? Exatamente. Nós temos que continuar defendendo, porque, como você falou, Paulo, o projeto impede que milhões possam se aposentar, porque eles reduziram, ou seja, mantiveram o tempo mínimo de contribuição da mulher em 15 anos, mas aumentaram dos homens para 20 anos. Isso exclui milhões de pessoas da aposentadoria. Segundo lugar, a mudança no tempo de contribuição, na idade mínima, faz com que as pessoas demorem mais para se aposentar. Imagina só, eles estão colocando aí para as professoras, por exemplo, a idade mínima de 57 anos. Então, a professora que hoje começa a trabalhar com 20, pode se aposentar com 45, vai ter que trabalhar até os 57, são mais 12 anos para a professora que vai ter que trabalhar. Terceiro lugar, eles mudam o cálculo da aposentadoria. Então, eles exigem que a pessoa, para receber 100% do valor da sua aposentadoria, tem que ter 40 anos de contribuição. Cada ano a menos, a pessoa perde 2%. Então, afora mexer nas pensões, que também eles reduzem o valor das pensões, enfim, é um verdadeiro absurdo o que está sendo feito, e isso não pode ser, não pode ter concordância do povo brasileiro. Portanto, eles tiraram alguns bodes da sala, mas a essência do projeto, o que prejudica a maioria da população brasileira, 90% do povo brasileiro, continua tudo lá. Você que é um deputado com uma experiência, uma votação em bairros populares, como é que você está vendo, como é que o povo com quem você tem o contato, os seus eleitores, mesmo não os eleitores, os cidadãos dos bairros, da periferia, estão enxergando, eles estão tendo uma noção do risco que é a Previdência, da necessidade de se mobilizar para impedir que ela passe, de pressionar os deputados para não votarem, mesmo esse projeto assim, que é um projeto que, na verdade, tem a essência, ele tirou o bode, mas a essência que é tornar mais difícil, dificultar a Previdência, pagar menos, está sendo mantida. Vocês estão com essa noção? Vai continuar sendo difícil de se aposentar? Mais difícil do que é hoje? É evidente, vai ficar muito mais difícil das pessoas se aposentarem. O governo, ele fez muita propaganda, com o apoio de todos os rádios, todas as rádios, televisões, de que a Previdência está quebrada. Ele inculcou isso na cabeça de muita gente. Então, tem muita gente que fica com aquele pensamento. Mas, então, não deveríamos fazer alguma coisa para reformar a Previdência, tal, tal? E isso que a gente tem que dizer às pessoas, o que temos que fazer no Brasil é gerar emprego. Porque, se a pessoa está empregada, tem a contribuição para a Previdência, o patrão tem que dar a contribuição dele e a Previdência se torna equilibrada. Mas qual é o problema? Hoje em dia, nós estamos com 14 milhões de desempregados e com outros 14 milhões que vivem de bico e não estão trabalhando efetivamente. Portanto, são 28 milhões de brasileiros, quase 29 milhões, que não estão contribuindo com a Previdência. E isso é a razão do buraco na Previdência. Então, o governo, lógico, sempre tem alguma coisa que pode melhorar na Previdência. Mas são questões muito pontuais, muito pontuais. O que o governo não tem é uma política de geração de emprego e de geração de renda. Ao contrário, o que o Paulo Guedes está fazendo com as privatizações, o que ele está fazendo com a desnacionalização da economia, isso tudo vai reduzir ainda mais o emprego no Brasil. Vou dar um exemplo aqui. Privatização da Petrobras, certo? Ele está... A Transpetro está sendo vendida, os gasodutos já foram vendidos, a BR ele quer vender. Tudo isso implica em que as empresas que adquirirem esses pedaços da Petrobras, ao invés de comprar equipamentos aqui no Brasil, vão importar de outros países. Agora, eles querem fazer o leilão da seção onerosa, dos excedentes de petróleo da seção onerosa. É um leilão que eles querem arrecadar 107 bilhões de reais. A empresa que ganhar, ela vai comprar plataforma de petróleo em Singapura, não vai gerar emprego no Brasil. Por isso que a gente tinha que ter a Petrobras com conteúdo nacional, ou mesmo empresas de fora, mas que sejam obrigadas a ter conteúdo nacional, ou seja, comprar equipamentos no Brasil. A venda da Embraer. Fizeram a venda da Embraer para a Boeing, é evidente que daqui a um ano, dois anos, a Boeing vai transferir a produção para os Estados Unidos, porque essa é a política do Trump. O Trump faz uma política de gerar emprego nos Estados Unidos, não fora dos Estados Unidos. Então, daqui a pouco, a Boeing vai transferir para lá a produção de aviões e todo o departamento de engenharia, que é o mais importante da antiga Embraer. Então, gente, nós estamos em um momento crucial. Ou a gente reage, reverte essa política, ou efetivamente o desemprego no Brasil vai continuar aumentando. Nós vamos continuar tendo o problema como nós estamos tendo hoje. Correto. Deputado, hoje o Supremo concluiu o julgamento sobre a questão lá do decreto que extinguia os conselhos, né? Foi uma ação apresentada pela bancada do PT no Congresso. E se eu falasse um pouco sobre essa vitória, é uma liminar que ainda vai discutir o mérito, mas pela votação tanto dos ministros que divergiram, vai no sentido de que por decreto o presidente não pode governar, né? Foi essa até a frase usada pelo Gilmar Mendes lá. Como é que você avalia essa questão do governo emitir tantos decretos para fazer decisões de questões tão salutares aí para o Brasil? É, exatamente o reflexo do fato que o governo não tem base parlamentar. Como ele não tem base parlamentar, ele tenta resolver através de decreto. Só que são decretos ilegais, decretos inconstitucionais. O governo não pode esteifar a participação da sociedade nas políticas públicas por decreto. Ele tem que fazer um projeto de lei, mudar o rumo das coisas no país. E ele não está conseguindo fazer isso. Ele não consegue aprovar o que ele pretende aprovar. Então, toda essa política está sendo barrada, seja no STF, como foi esse caso, ou seja no próprio Congresso, como foi ontem, com a decisão do Senado de revogar os decretos que permitiam a ampliação do uso de armas, de posse de arma, de porte de arma. Então, foram derrotas importantes do governo a partir de iniciativas da oposição. É bom deixar claro isso, porque muitas vezes a turma fala ah, o centrão isso, o centrão aquilo. Mas quem está atuando é a oposição. Foi a oposição que conseguiu as verbas de educação. Foi a oposição que conseguiu, através de uma ação do PT, essa decisão do STF. Foi a oposição, através de vários projetos legislativos, inclusive de Humberto Costa, no Senado, que conseguiu, que vai conseguir, na semana que vem, a derrubada do decreto das armas. Então, é um avanço importante, a nossa política está dando resultados efetivos. O que pode atribuir? Porque, vamos dizer assim, esse governo vai completar seis meses. Ainda não completou seis meses. Além de não conseguir apresentar nada de útil para a população, nem mesmo aquele cérebro voo da galinha, que ia fazer a economia crescer um pouquinho, dar aquela animadinha, nem isso ele conseguiu. Vários projetos que pareciam importantes, que tinham a ver com sua visão ideológica, como os conselhos, que é eliminar a participação da sociedade que se viram nos assuntos de governo, nos debates sobre o governo. Essa coisa das armas, os cortes da educação, não servem naquele dia de... naquele ministro que é meio... Cada um tem uma opinião sobre aquilo. Ou seja, o governo está... A gente tem uma sensação de que o governo é muito mais fraco e começa a ficar clara a sua desarticulação política. Não é que ele não tem base no parlamentar, ele não consegue ter uma articulação política para realizar uma política, qualquer que seja ela. Você sente que a gente está indo para uma... Isso quer dizer uma crise em breve. Isso porque a reforma da Previdência tem interesses de vários setores, sistema financeiro, etc. Mas, depois da reforma, se a gente conseguir engavetar, vai ressaltar o quê desse governo? Olha, esse governo, ele representa os interesses do capital financeiro. E representa os interesses do capital internacional. Então, é evidente, nós não vamos nos iludir aqui também de que resolvido, caso a gente derrote a reforma na sua totalidade ou na sua maior parte, que eles vão parar. Ao contrário, eles vão continuar de forma mais agressiva, porque esse governo é um governo que quer destruir tudo o que foi construído antes. O Bolsonaro já declarou isso, que ele veio para destruir e não para construir. Então, não vamos nos iludir de que essa gente, articulada por capital financeiro internacional, certo? O capital financeiro nacional, os grandes empresários, os setores mais direitistas vão utilizar a máquina do Estado para tentar impor essas políticas. Não vamos aqui ter uma ilusão de que vá mudar isso daí. Para isso, nós precisamos ter uma ação de envergadura da oposição, não só do ponto de vista da greve geral agora, como de uma articulação que envolva todos os partidos de oposição, inclusive partidos do Centrão, para derrotar o governo. Então, isso vai exigir uma luta agora e uma luta mais forte ainda para a frente. O deputado, o senhor falou dessa questão da importância da oposição e do papel da oposição dentro do parlamento, dentro do Congresso. A gente, no início ali, depois, pós-eleição, houve alguma tentativa de tentar juntar todo o campo progressista, o campo de esquerda, e, após as eleições da mesa da Câmara e do Senado, me parece que a coisa deu uma fortalecida. Isso, essa impressão que eu tenho ficou demonstrada, porque os interesses nacionais são maiores dentro dos interesses particulares de cada bancada, cada partido. Olha, nós temos no campo da oposição o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT. São partidos que estão marchando bastante unidos, mas é necessário que haja uma coesão maior. Essa coesão está sendo construída ao longo do tempo. Mas nós temos também muitas personalidades, partidos menores ou partidos que têm setores que estão se opondo também a essa política, mas não de forma decidida. Vou te dar um exemplo. O Fernando Henrique, você veja, ele viu essas notícias a isso com o Moro, e desqualificou, ele fez uma declaração desqualificando as denúncias do Intercept, o que mostra que ele está completamente desnorteado. Então, tem setor, e o Fernando Henrique não é nenhum bobinho, certo? É uma pessoa que tem experiência, que coordena vários setores que se referenciam nele. Então, ele, quando procura desqualificar a denúncia, significa que ele ainda está vacilando, né? Por quê? Porque ele acha que o Sérgio Moro não pode ser desqualificado, porque ele não entendeu ou não quer entender o papel do Sérgio Moro. Então, o próprio PSDB vive hoje um momento que está titubeando. Veja você agora, hoje eu li na internet que o João Dória, que hoje é quem domina o PSDB, quer o afastamento do Geraldo Alckmin do PSDB. Então, eles vão fazer uma limpeza dentro do PSDB desses setores, vamos dizer, mais ao centro, que eu não vou dizer que eles são mais à esquerda, eles são mais ao centro do que o João Dória. Então, ele quer transformar o PSDB num partido alinhado com a direita, logicamente, se diferenciando do Bolsonaro, mas um partido de direita com um ponto de vista neoliberal clássico. do PSDB. Então, esses setores que vão ser excluídos do PSDB, eles têm que vir para uma frente de oposição. Mas, para isso, nós vamos ter que lutar muito ainda, discutir muito, fazer muita política para trazê-los junto com a gente. Você acha que a discussão, porque amanhã tem a greve, hoje, enfim, em cima da hora, saiu o relatório, muita gente ainda está mastigando o relatório, entrevistei uma professora agora à tarde que também, olha, pegou algumas coisas, mas, enfim, ainda está mastigando tudo isso. Você acha que a Previdência, esse projeto de destruição da Previdência, que, no fundo, é um saldo, está constituinte de 88? Ou seja, não é um projeto tequista, não é um projeto tucano, é um projeto daquela força democrática que conseguiu algumas vitórias depois da ditadura, uma das principais foi a constituinte e, desde a constituinte, uma das principais foi as decisões de bem-estar social. Você acha que isso pode ser um bom caminho para esse reagrupamento que você está falando? Ou eu estou viajando, esse tempo passou? Como é que você vê? Olha, eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande, Paulo, para a gente conseguir unificar em torno de algumas bandeiras. A principal bandeira, no meu ponto de vista, é a bandeira democrática, é a bandeira de preservar a democracia no Brasil, é a bandeira que permite a gente unificar com esses setores, porque esses setores estão ganhos por uma visão neoliberal. Então, nós vamos ter que buscar um ponto de vista democrático e eles entenderem claramente que a democracia não se limita às eleições, mas se limita à forma como o país é governado. Ela se amplia para como o país é governado. Nossos internautas que estão acompanhando a entrevista aqui, tem mais de 4 mil pessoas acompanhando agora. Tem um superchat aqui de um internauta que ele primeiro parabeniza a sua participação, o seu mandato, elogia aqui a participação no 247, ele diz, o nome dele é Jorge Lia Costera, eu acho que é esse o nome. Parabéns, Aratine, pelo excelente trabalho na Câmara dos Deputados. Abraços a todos, defender a previdência do povo mais pobre e acabar com os super salários acima do teto constitucional, diz aqui o Jorge. Tem um outro comentário de um comerciante que o nome dele é Lenino Dias, ele diz, sou comerciante e fecharei meu negócio e participarei. Juntos somos mais fortes, diz ele aqui no comentário. Tem muita gente chamando para o dia 14, chamando para amanhã para participar das manifestações, muitos comentários sobre a questão do Moro, do comportamento do Moro nos vazamentos, junto com os procuradores da Lava Jato e muita gente falando aqui também sobre a questão da importância do emprego nesse processo todo. Paulo, você tem mais alguma pergunta? A gente vai caminhando aqui para isso finalmente. Olha, eu queria saber que mensagem você dá para as pessoas que estão nesse momento se preparando para amanhã, pensando em como é que vai parar o local de trabalho, como é que vai no arquilhato público que já está sendo convocado em alguns locais. Enfim, que mensagem dá para essas pessoas que vão partir para uma luta social que nós sabemos que é uma luta muito importante, que pode ser muito decisiva do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, do ponto de vista político também? Que mensagem você daria? Em primeiro lugar, é evidente que nós precisamos fazer uma grande greve amanhã. E isso é necessário que as pessoas que queiram aderir fiquem em casa, não saiam amanhã para ir trabalhar, para ver se está funcionando o emprego. Não vai ter transporte, as pessoas têm que ficar nas suas casas tranquilamente, entende? E depois, nos horários das manifestações, quem conseguir ir e chegue na manifestação, que também vai ser muito importante. O fato do Brasil parar amanhã é uma coisa que tem uma repercussão gigantesca no Congresso Nacional. As pessoas talvez não tenham noção da importância disso, mas apesar de que, evidentemente, vão minimizar, vão dizer, ah, mas foi pequeno, ah, mas isso, ah, mas aquilo, o fato é o seguinte, essa greve tem importância decisiva na votação da reforma da Previdência. portanto, nós precisamos ter um grande movimento amanhã e eu tenho certeza que muita gente vai aderir a essa greve, vai ficar na sua casa, outros vão participar da manifestação, mas o fundamental é o Brasil parar amanhã. Nós vamos ter resultado importante se a gente conseguir isso e muda a conjuntura, muda completamente a conjuntura, como já vem mudando, como aquelas manifestações dos estudantes já foram de uma importância muito grande para mudar a situação conjuntural e temos certeza que vai continuar mudando. É isso aí. Como disse o deputado, amanhã é um dia decisivo, nós estaremos aqui acompanhando, fazendo toda a cobertura e a repercussão dos atos desde as primeiras horas aí da manhã e no final do dia vamos fazer um balanço sobre todas as atividades. Obrigada, deputado Carlos Aratini, deputado federal para o São Paulo, líder da minoria no Congresso, tem uma trajetória longa, como uma liderança política aqui de São Paulo que tem contribuído muito para o nosso país. Obrigada pela sua participação aqui conosco, agradeço aos internautas também, Paulo, obrigada, valeu, tamo junto. Tamo junto, obrigado. Obrigado a você. Boa manhã. É isso aí, obrigada, um abraço. Abraço a todos, fiquem aí na sequência tem leal ao quadrado. Um abraço.